Que oração, meu coração Eu não quero ver o que eu faço Doce horas que eu faço Se não me escuro, eu não quero ver Doce horas que eu faço Se não me escuro, eu não quero ver Doce horas que eu faço Se não me escuro, eu não quero ver Se não me escuro, eu não quero ver Eu não quero ver o que eu faço Se não me escuro, eu não quero ver Se não me escuro, eu não quero ver Eu não quero ver Se não me escuro, 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 eu não quero ver